O encontro reuniu profissionais e técnicos da área de atendimento à mulher que atuam nos CRAS, CREAS, Conselhos, Polícias Militares, Civil, Saúde e Educação do Município. Além disso, representantes de outras seis cidades da região também acompanharam as atividades. O principal objetivo do seminário foi capacitar esses profissionais para que eles possibilitem o melhor atendimento às mulheres que sofrem algum tipo de violência, seja ela psicológica ou física. Esta etapa que nós agora damos continuidade é da formação, com muita qualificação, das equipes que trabalham em nossas unidades. Então nós temos aqui os técnicos dos CRAS, do CREAS, mas temos também os técnicos das instituições parceiras. E como é um evento pactuado com a Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, do governo federal, nós temos um compromisso de irradiar aos municípios da nossa região. Durante todo o encontro foram realizadas diversas palestras que envolvem a temática violência contra a mulher. Uma delas foi sobre o atendimento ao agressor para que ele não repita o comportamento agressivo em outros relacionamentos. Atualmente se discute muito o atendimento à mulher, a necessidade do atendimento à mulher que foi vítima de violência, que é fundamental, mas também o atendimento ao homem, ele é importante para que se mude uma cultura e que a intervenção dos diversos atores da rede, ela possa efetivamente contribuir para uma mudança de cultura e mudanças nos relacionamentos. Então se pensar na importância do atendimento ao homem é fundamental. Para tentar modificar esse tipo de comportamento hostil e de violência é necessário uma mudança cultural. Além disso, é preciso colocar um fim no pensamento machista. São fenômenos socialmente construídos. Construídos a partir de valores, de papéis na sociedade. Então nós temos consciência que a desconstrução, se foi construído, é possível desconstruir e construir outras relações de outra natureza. A importância desse tema é porque a gente aprende nessas capacitações com experiência de outros locais. Acho interessante essa experiência ser discutida, ser compartilhada, para que a gente possa ver a nossa cidade, com a nossa realidade, para que a gente possa melhorar esse atendimento às vítimas de violência. É fundamental que a gente se encontre para discutir a violência contra a mulher, e no caso da palestra que está acontecendo agora, a questão dos agressores também, principalmente pela troca de experiências, o pessoal do Instituto Albano, que veio de Belo Horizonte, para discutir um pouco isso com a gente, e para aumentar o conhecimento do pessoal. Então mesmo nós da universidade, é importante que a gente esteja discutindo, trocando experiências. Obrigado. Obrigado.